Oi gente, tudo bem? Gente, eu vim dar uma ideia pra vocês, pra máscara protetora, né, de acetato pras crianças, tá? Meu modelo, meu amor da minha vida, meu filho. Ó como é que essa máscara eu fiz, ó. Tá longe aqui, tá? Eu fiz um pouco maior. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Não tá... Deixa eu tentar mostrar, ó. Não tá... Ó, tem a parte que segura aqui na testa, tem uma parte de estante e a parte onde eu vou poder tá trocando o personagem, caso a pessoa deseje o Batman, super-homem, não sei quem, não sei quem. Aqui, vai evitar que a criança não se sinta sufocada, porque tem ar, tá entrando ar, tá certo? Ó, tá entrando ar. Bom, gente, bom, bom e bom. Bora dar a nossa continuidade, tá? Hoje eu não vou estar na minha máquina de costura, já estou com saudade dela, mas eu estou ouvindo o fundo musical da outra máquina funcionando, tá? Gente, é o seguinte, eu comprei um acetato, esse acetato que eu comprei, ele veio assim, eu particularmente não gostei. É aquele acetato que o pessoal faz aquele bolo que não tem glacê, cut cake, cupcake, um negócio assim, né, nade cake. Acho que é isso, nade cake, né? Que enrola o bolo. Eu achei esse, comprei esse, só pra poder testar e dizer pra vocês. Recortei 25 por 25, tá? Nesse 25 por 25, eu vou segurar as duas pontas aqui e vou arredondar as pontas, tá? Pra ficar mais bonitinho. E outra coisa, eu acho, já disseram que dá pra fazer de garrafa pet, eu não achei nenhuma aqui pra me fazer. Então, eu vou fazer no acetato mesmo. Eu vou só fazer uma curva, ó, você vai fazer a curva do tamanho que você quer, tá, ó? Faz a curvinha, tá vendo, ó? Aqui, ó, ficou boleadozinho, ó. Tá? Você vai fazer a curva do seu jeito. Tá vendo, ó? Por eu ter comprado esse material e veio enrolado demais, fica ruim o coisa pra mim, ó. Aqui eu já tentei desenrolar todinho, mas vocês viram que no meu menino ficou bom, né? Ó, vamos lá. Se você achar a folha de acetato, melhor. Aí eu recortei as duas tirinhas, uma com 30 centímetros, né? 30 centímetros por 3,5 e a outra 25 centímetros por 3,5. Como é que eu vou fazer? A parte menor, que é a que vai ficar na testa, é 25 centímetros. Eu coloquei 25 centímetros por causa do meu filho, meu filho tem 10 anos, tá? Então, esse daqui, a parte maior, que é 30, vai vir, ó, um aqui, deixa eu pegar o ganchinho pra mostrar pra vocês. Um aqui, pra vocês verem. Tá vendo que ele ficou maior? Eu vou trazer a ponta pra cá, ó. Aí ele vai ficar assim. Dá pra vocês verem, ó? Deixa eu focar. A bicha tá desfocando. Desfoque não, minha filha. Ó. Aqui, ó. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo que tá afastado? Vai ficar assim. Tá vendo? Ó. Ele tem a altura, dá pra vocês verem? Ó, tem a altura, tá? Essa altura é que vai afastar da testa da criança, pra poder ela respirar. O acetato pregado na face das crianças, nem apestando dos cílios bate. Ó, outra coisa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tesourinha, vou colocar o ilhóis, tá? Ó, nessa aqui eu coloquei o ilhóis. Por que o ilhóis? Porque aqui eu posso colocar o elástico, que a mãezinha lá amarra na medida da cabeça da criança. Ó. Vou colocar aqui o ilhóis. Eu já vou furar os dois juntos. Porque o ilhóis, pra mim furar... Ai, meu dedo, vai furar meu dedo. Ó. Furei. Vou botar o ilhóis e volto já. Vou botar o ilhóis nas duas pontas. Só um minutinho. Coloquei o ilhóis. Ó. É o ilhóis pequenininho. Isso aqui faz século que eu comprei ele. Só assim agora ele vai sair. Eu comprei ele e eu mal uso. Então, ele vai... Vou botar agora, tá? Feito isso aqui, aí agora a gente vai pra parte da máscara. Deixa eu só conferir aqui. Ó. É... Bixinho. Aí eu vou colocar agora a parte da máscara. Essa parte da máscara eu vou colocar aqui, ó. Por quê? Ele junto. Porque essa parte vai ficar fixa com os botões. E é onde você vai colocar o personagem que o seu cliente quer. Tá? Ele pode trocar. Ó. Vou colocar aqui, só pra me marcar. Aqui, ó. Vai ficar assim. Então, eu vou colocar o botão... É... Botãozinho de Rita. Esses botãozinhos, ó. Que a gente compra, né? Então, eu vou colocar aqui o botão, ó. Nele. Deixa eu tirar aqui. E aqui ele tá fixo, tá? Ele tá fixo pra poder você trocar só o personagem. Pra esterilizar é álcool, viu, meu povo? Então, pronto. Eu vou colocar agora os... Aqui eu coloquei só dois, ó. Vou colocar dois botãozinhos numa margem aqui e aqui pra poder eu colocar o personagem, tá? Vou colocar aqui o botão e volto já. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu furo. Eu furo assim, ó. Seguro. Eu vou furar desse lado primeiro. Furei. Aí eu trago o botão pro outro lado, ó. A parte vai ter que ficar pra cá, tá? Aí eu vou e coloco. Você vai ver qual... Você vai botar as pequenas, que tem uma pequenininha e tem mais uma grandinha, né? Você coloca todas as duas iguais, tá, gente? Ó, aqui. E vou fechar, tá? Vou apertar aqui no balancinho. Pronto. Preguei, ó. Gente, quando vocês forem pregar o botãozinho, vocês vejam o tamanho da arte de vocês. Essa minha arte aqui, eu fiz no tamanho... Deixa eu me medir, deixa eu me medir. 22. Eu fiz 22 por 5. Então, essa daqui, ó. Essa máscara aqui é do Homem-Aranha. Ô, do Homem-Aranha. Esqueci até o nome do personagem. Não é o nome desse bicho, meu Deus? Do Batman. Ó. Aqui, do Batman. E a outra também. Aí, vamos... Deixa eu amarrar logo aqui, ó. Eu peguei um elástico grande. Deixa eu dizer logo a medida, porque pra vocês sabem logo. 40 centímetros. Eu botei 40 centímetros. Por que quem vai tirar a medida lá é a mãe da criança? Não é eu, tá? A mãe da criança vai amarrar. Então, eu acho super, hiper, mega válido essa ideia. Não sei se vocês estão gostando da ideia, mas... E aqui, a pessoa vai colocar... Fica aqui, fica. E a pessoa vai colocar a arte, tá? Eu não vou colocar a Mulher Maravilha, porque ficou pequena. E eu copiei o tamanho do meu menino de 10 anos. Tá, ó. Então, aqui, ó. Ficou bem igualzinho. Tá certo? Então, é isso. O modelo, você já viu como fica no meu filho, tá? Bom, gente. Depois de ter feito, ó. Tá aqui. Eu fiz e emendei aqui a Mulher Maravilha. Só pra vocês terem uma ideia, tá? E deixa eu falar aqui que eu esqueci, ó. Isso aqui não é papel. É dublagem, tá? Eu dublei. Inalho 600. Inalho 600, tá? Com a arte que eu queria. Do mesmo jeito aqui, ó. Tá? Aí aqui, pra não desfiar, gente, é bom queimar, né? O pessoal tem que queimar com... Com fogo, né? A gente queima é com fogo. Mas aí você vai achar de onde vai sair o fogo. Tem gente que corta também com ferro de solda, né? Pra poder selar tudo isso aqui. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica, tá? Deixa o seu like aí no canal. Aqui é a máscara da Mulher Maravilha, tá? E aqui é a do... Da de criança, do menino, do Batman, tá bom? Então é isso, gente. Deixa o seu like, curta o nosso canal, compartilha, se inscreva. E muito obrigada por estar aqui mais uma vez, tá bom? Beijo, tchau!